Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Décimo episódio da série sobre os enredos para o Carnaval de 2024 e agora é a vez de eu falar do tema do Acadêmicos do Salgueiro O Salgueiro tem como tema o Tucara, que significa nosso lugar Tema do Carnavalesco Edson Pereira O Salgueiro fará o manifesto em defesa dos povos originários através da cultura Yanunami A sinopse da escola foi escrita por Igor Ricardo e desenvolvida pelo próprio Igor e também pelo Carnavalesco Edson Pereira E ela está dividida em cinco partes E a primeira parte fala que os Yanunami vivem na floresta amazônica cerca de mil anos convivendo com plantas, animais, seres humanos e espíritos do lugar Nessa primeira parte também fala de um ritual realizado pelos Yanunami à noite no qual eles entram em transe ao tomar um pó alucinógeno e desse modo eles entram em contato com espíritos protetores chamados Chapiris A segunda parte trata da rotina diária dos Yanunami envolvendo aí caça, pesca, colheita de alimentos e também das festas que eles realizam Na terceira parte o enredo trata da chegada do homem branco à floresta levando garimpo, a construção de estradas, doenças, contaminação dos rios e claro, ameaça à saúde do povo Yanunami A quarta parte fala da importância em se respeitar a cultura, a beleza, a história do povo Yanunami E a quinta e última parte fala do sonho de um Brasil indígena onde a cultura, a história dos povos indígenas de modo geral sejam respeitados Bom, sem dúvidas alguma é extremamente importante fazer uma defesa, um manifesto da cultura, da história dos povos originários ainda mais no momento que estamos vendo aqui o país viver em relação à votação do marco temporal Porém, entretanto, contudo, analisando apenas na questão do desfile de uma escola de samba eu vejo dois pontos aqui para serem ressaltados nesse enredo salgueiro O primeiro, que ele não traz novidades Nenhuma novidade em relação a um tema indígena Eu confesso que a leitura dessa sinopse aqui me lembrou muito a da Imperatriz 2017 inclusive até o desfile, lembrei até das imagens do desfile conforme eu ia lendo aqui essa sinopse Segundo ponto Eu confesso também que senti falta de um pouco mais de conteúdo um pouco mais de informação não sei se exatamente sobre a cultura Yanunami ou sobre alguma lenda Porque a quarta e a quinta parte eu acho muito próximas com abordagens muito próximas A quarta parte fala da questão de respeitar a cultura Yanunami e a quinta parte fala da questão de respeitar os povos originários E aí, gente, eu achei isso muito próximo E temos que lembrar mais uma vez que o quesito enredo ele é avaliado por leituras de fantasias e alegorias Se tivermos elementos muito parecidos no quinto e no quarto setor coisa que eu acho que há grandes chances de ocorrer pode confundir muito o público achando que é uma coisa só e o jurado pode implicar Essa é a minha visão Eu achei aqui, essa abordagem final aqui muito assim, destoante da parte inicial Aliás, uma característica da sinopse até agora Algumas sinopse eu percebi isso Tem muita informação no início e o final fica com uma quantidade de informação bem menor Não é exatamente um problema Mas algumas delas parecem assim que tem uma certa dificuldade para criar um certo encerramento Ou pelo menos criar um encerramento mais forte mais criativo Porque esse encerramento aqui do Salgueiro eu confesso que achei muito clichê Tá, gente? Evidentemente, é importantíssimo respeitar a cultura dos povos originários Mas essa ideia de se respeitar uma cultura Eu já vi encerrar diversos e diversos desfiles Não apenas temas indígenas Mas temas que envolvem religião Temas que envolvem outras abordagens Então não tem nenhuma novidade aqui Por outro lado, gente Eu confesso que prefiro um tema desenvolvido dessa forma com que o Salgueiro fez Do que temas muito densos Temas com desenvolvimento assim Com muita informação Com muita firula Pois Se uma escola de samba tem o objetivo de levar uma mensagem de manifesto de crítica ou às vezes de desmitificar alguma coisa Penso que essa mensagem tem que ser bem clara para atingir o coração das pessoas Para se criar aquela atmosfera no desfile E aí sim o público sentir Essa mensagem Porque não adianta levar uma beleza De alegorias, de fantasias E for difícil entender A mensagem Ela não é atingida Para o público Ele fica mais preocupado Tentar entender o que está se passando ali Do que outra coisa Então, às vezes a mensagem se perde O intuito do carnavalesco O manifesto A ideia de desmitificar Alguma coisa se perde Porque existe muita Firula Muita coisa difícil De ser entendida E aí Por esse motivo Eu prefiro uma coisa assim Mais light Como eu vejo Que está Esse enredo Do Salgueiro É um tema Que tem a sua crítica É um tema Que exalta a cultura E a Nunami E a meu ver Isso é feito Pelo menos na parte inicial Está em bom tom É feito de uma forma assim Bem clara Bem objetiva E Sem dúvidas alguma É um tema Que proporciona Potencializa Um desfile Lindíssimo Você falar de natureza Falar da cultura indígena A possibilidade De ter um desfile Muito bonito É enorme Ainda mais Envolvendo aí O vermelho do Salgueiro Ainda mais O Edson Pereira Sendo carnavalesco Eu não tenho dúvidas Que o carro Abrealas Vai ser sensacional Mais uma vez O Edson Arrebenta Dos seus carros Abrealas Tem uma coisa Que eu fico na expectativa Quando inicia Assim um carnaval É com o carro Abrealas Do Edson Pereira E não tenho dúvidas Que ele vai arrebentar Mais uma vez E só para fechar Tem que ter um samba bonito Tem que ter um samba bonito E eu acho Que a sinopse Está perfeita Para isso Só que Não é questão Apenas De desistir Na safra Tem que ser escolhido O Salgueiro Igualmente A Portela Tem tido um problema Muito sério Nas suas escolhas De samba enredo Tem que escolher O melhor samba enredo E eu acho Que o Salgueiro Tem tudo Para aparecer aí Com um samba enredo Lindíssimo Um samba enredo leve Que passe Essa mensagem De manifesto Para essa pouca aí E crie uma atmosfera Maravilhosa Para esse desfile E no meu ranking Das expectativas Geradas Pelos enredos Eu vou colocar Do Salgueiro Em sexto Eu acho Que vai gerar Um desfile Lindíssimo Temos aí Uma grande chance De ter um samba Muito bonito No Salgueiro Mas também Por aquela questão De ser um tema Muito explorado E também Por ter aquele final Assim que eu confesso Que não me agradou muito Tá bom? Gente É isso Valeu Abraços E até a próxima